É, chama menino, chama na bota, que é a cidade linda da pé, acho. Olha aí pessoal, aqui é lindo demais pessoal, de verdade viu. Isso aqui é Itacoaritinha do Norte, né Itacoaritinha né. Itacoaritinha aqui, é a primeira vez que eu venho aqui pessoal, na cidade eu venho aqui, é muito organizada. Vem lá na minha Paraíba, queimadas Paraíba, é bem organizada também lá pessoal. Aqui é organizada, mas na minha cidade também é bem organizada também, lá com o prefeitão lá. O prefeito já testado e aprovado pelo Inmetro lá, o Carlinho Tião. O carro bota pegado, bota lá embaixo, o carro é bom também, menino. Mas aqui é bem organizado também pessoal, de verdade, top, top, top. Primeiro eu vi que o Zé Comer vem aqui na Itacoaritinha menino. Ô coisa linda, o praçom aqui é muito bem organizado, né Celói. Boa, demais. Bem organizado mesmo pessoal. Mas aqui tem café, aqui tem plantio de café, né. É, então. Primeiro é de luxo pessoal, primeiro é de luxo mesmo. Bem organizado mesmo pessoal. Quando eu vim a marchar eu vou dar outro vídeo aqui, tá certo pessoal? Quando eu voltar, eu vou dar um vídeo aqui na praça aqui. Aqui tá meu amigo Celói. Ele que vem trazendo aqui pela primeira vez. Eu nunca vim aqui nessa cidade, tô vindo agora. Enfrenta, como vocês podem ver a igreja, ó. Santo Amaro, né. Olha isso. Santo Amaro. Aquaritinga. Pernambuco, viu pessoal? Falando que aqui é Pernambuco, viu? Já é Pernambuco aqui, não é Paraíba não. Aqui é Pernambuco, viu? Tá certo pessoal? Espero que vocês gostem do meu vídeo aí. Vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Chama no like pessoal. Agradeço de coração a cada um de vocês que tá se inscrevendo no canal. De coração mesmo. Fico muito grato a vocês. Que tá me ajudando aí no meu canal. A crescer cada dia mais. Tá no carro muito grande o vídeo, né pessoal? Olha aí pessoal, a pracinha aqui. Ali, tem o nome ali, ó. A rampa do Pepe lá na frente. Vocês vão ver lá pessoal. Aqui é muito bem interessante. Lindo de verdade, viu? Top, show de bola pessoal. Chegando bem aqui já, viu? Olha aí pessoal, vocês podem ver a entrada aqui, ó. Tá aquaritinho aqui. Chegando na rampa do Pepe lá. Daqui a pouco nós chegamos lá. Aí, vocês podem ver. Vocês viram aí? Ó. Serra onde aqui é verde ainda. De verdade. Bonito, bonito de verdade. Aí pessoal. Opa. Decora aqui de... De paraquedas que vocês podem ver. Aí. Aqui é a rampa do Pepe aqui, ó. Vocês podem ver. Aí eu vou aqui na frente para vocês verem aqui como é que é. É diferente. Aqui é alto, pessoal. Aqui é diferente. Alto de verdade. Aí vai lá no Zé Comer da Resenha. Lá se inscreva aqui. No sininho do pessoal pode ver aí meu vídeo. Chama no lado, pessoal. Aqui é assim, ó. Aqui faz carreira daqui, ó. Faz carreira daqui e acuma ali na baixa aí, ó. Só Deus proverá. Quando depois decora aqui, só Deus mesmo. Só Deus na casa. Aí. É diferente. Só Deus na casa mesmo. A imagem aqui é muito linda, pessoal. Muito linda de verdade mesmo. Olha aí, pessoal. Olha aí, acho que tem bancada aí, pô. Fica aqui olhando, pô. Quando vai decolar aqui com um paraquedas aqui. Olha lá, pessoal. Lá no Zé Comer da Resenha. Lá no Tik Tok Kawai. Olha aí, deixa aquele coraçãozinho lá e acunha. Acunha o dedo lá sem medo, viu. Se inscreve lá no canal. Ativa o sininho. Ativa lá o... No YouTube. Ativa o sininho da notificação para terem o vídeo. Chama no like, pessoal. Olha aí, galerinha do YouTube. Aqui é na rampa do PP. Aqui está a Quaritiga, viu, pessoal. É diferente. Diferente. Diferente mesmo. Show, papai. Aqui é show mesmo, pô. Show, show, show. Aqui é diferente. Vem visitar aqui, ó. Para vocês verem que é um negocinho de verdade. Aqui no Nordeste tem coisa linda, pessoal. Aqui no Nordeste tem coisa diferente. Diferenciado é aqui no Nordeste, pessoal. Aqui é no Nordeste Pernambucano, pessoal. Aqui é no Nordeste Pernambucano. Estou aqui em Itacuaritiga, pessoal. É diferente. Diferente de verdade, menino. Show, papai. Chama. Chama na bota, menino. Aqui é o Zé Comer da resenha, pessoal. Vai lá no YouTube. Se inscreve lá no canal. Ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo. E chama no like, pessoal. Que é show, papai. Chama. Chama na bota, menino. Aqui é diferente, rapaz. É diferente de verdade, viu, pessoal. Que é show, menino. Show, show, papai. É diferente, viu, pessoal. Que é diferente mesmo, pessoal. Olha aí, galerinha. Galerinha do YouTube aí. Show de bola aí, ó. Primeira de luxo aí, ó. Primeira que luxo mesmo. Aqui a gente está com a Aritiga, pessoal. Na rampa do PP aqui, viu. Aqui é negócio de férias. Aqui o negócio é top, viu, pessoal. Topado, pessoal. Topado de verdade, pessoal. A paisagem aqui é menina demais, viu. Agora eu vim visitar aqui, né. Aqui na rampa do PP. Que vocês vão ver aqui como é negócio de diferenciar, viu. É diferente, menino. Porque a negócio é diferente de verdade, pessoal. Como vocês podem ver, ó. Coisa linda. Rapaz, ela aqui é linha de verdade mesmo, pessoal. Aí, a rampa do PP aqui, ó. O pessoal decola aqui de paraquedas aqui, pessoal. A imagem aqui é linda de verdade, viu, pessoal. Topada mesmo. Topada de verdade. Pela primeira vez, eu estou vindo aqui. Vim aqui. Estou fazendo aqui, deixando aqui esse lindo momento aqui que estou aqui, ó. Estou registrando aqui, viu. Para vocês verem aí. Quando vocês estiverem aí, está registrado, viu. Olha aí, pessoal. Aqui é linda de verdade, viu, pessoal. Lindo de verdade mesmo. Que é na rampa do PP aqui, ó. Olha aí para baixo aqui, vocês podem ver, ó. Que maravilha. Uma coisa linda, pessoal. Coisa linda de verdade, ó. Vou pegar aqui e dar um giro para você ver, ó. Aqui é lindo de verdade mesmo, pessoal. Aqui a gente está com aritinho, pessoal. Aqui na rampa do PP, viu. Coisa linda. Gostou do vídeo aí? Vai lá, se inscreva lá no canal. Ative o sininho, fica só para a peraí, deixa o vídeo e manda like, pessoal. Agora aqui é a rampa de verdade, viu. O pessoal vem de decolar de paraquedas aqui em cima. Dá rampa do PP. Chama a rampa do PP aqui, viu. Vocês podem ver, ó. Dá um giro aqui para vocês verem. De verdade. Aqui é lindo de verdade, pessoal. Lindo, lindo de verdade mesmo. Olha aí, Lui. Coisa linda aqui, Lui. A gente ir embora, Lui, pegar uma volta por aqui, Lui. Fazer um evite por aqui, Lui. Um evite diferente. Na natureza aqui, a natureza é diferente, mano. Aqui é no Pernambuco, pessoal. Aqui está a Quaritiga, pessoal. Está a Quaritiga, viu, pessoal. Olha que imagem linda. Merece aqui um like, não merece não. Um like, de verdade. Olha aí, pessoal.